Você me condena por eu viver assim Mas tenho o direito de escolher meu fim Gosto mais da lua do que do sol Gosto mais da noite do que do dia Há dentro de mim uma dor eterna Sou boêmio, passo as noites na taverna Você me condena por eu viver assim A noite é a companheira dos aflitos A noite os sonhos são sempre mais bonitos O egoísmo em seus olhos a gente vê Você tem ciúmes da noite Porque a noite é mulher igual a você Você me condena por eu viver assim A noite é a companheira dos aflitos A noite é a companheira dos aflitos A noite é a companheira dos aflitos A noite os sonhos são sempre mais bonitos São sempre mais bonitos O egoísmo em seus olhos a gente vê Você tem ciúmes da noite Por que a noite é mulher igual a você Você me condena por eu viver assim Você tem ciúmes da noite Você tem ciúmes da noite